Con-con-con-conversa com a minha arma, nego, você é falido Coloquei sua vadia pra conversa com meu pinto Ela gosta, isso é fato, tipo, ela é posital Quando eu passei do lado, cê reparou no volume Con-con-con-versa com a minha arma, nego, você é falido Coloquei sua vadia pra conversa com meu pinto Ela gosta, isso é fato, tipo, ela é posital Quando eu passei do lado, cê reparou no volume Dedilhando a xereca, I feel like B.B. King Atiro na sua janela, mira laser, esse é o fim Vou pisar na sua cabeça, playboyzinho fedorento Vou roubar a sua joia, troquei um novo armamento Investi no meu dinheiro de uma forma ilegal Recebo droga de fora, tráfico internacional Eu sei que essa puta adora, eu sei que ela acha legal Acho foda se ela cheira cocaína no meu pau Quero ver ela sentando na minha cara e sem dó Sei que você me copia porque eu sou bem melhor Sua namorada é girl, me mandou no Instagram Vê se quero o seu pinto, eu sou muito a sua fã É que eu quero que se foda, sei que eu sou seu veneno Faço isso há uns dois anos e você que é seu primeiro Eu sou muito indeciso, do que eu quero da minha vida Cipa, tô querendo outra, cipa, eu transo com a sua mina Conversa com a minha arma, nego, você é falido Coloquei sua vadia pra conversa com meu pinto Ela gosta, isso é fato Tipo, ela é bocital, quando eu passei do lado Cê reparo no volume Conversa com a minha arma, nego, você é falido Coloquei sua vadia pra conversa com meu pinto Ela gosta, isso é fato Tipo, ela é bocital, quando eu passei do lado Cê reparo no volume Cê reparo no volume Cê reparo no volume